E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal E vamos tentar enfrentar esse anime de novo Eu tava vendo o vídeo passado e eu notei uma coisa Tem um ralo ali Pera aí Então acho que eu tenho que fazer aquela pedra cair naquele ralo Fazer ela fazer aquela chuva que tem em sala dela E fazer ela levar o chão com o próprio raio dela Acho que é isso Vou tentar isso aí Só que antes Pera aí, só deixa eu tirar umas coisas daqui Pronto Vamos tentar, né? Vamos tentar esse esquema que eu falei Vamos ver se eu tenho que conseguir fazer Ah, me joga esse negócio aí logo Tem que conseguir fazer fechar isso aqui Vou ficar nessa aí? Vou ficar nessa aí? Vou ficar aqui E parece que é uma proteção Normalmente esse golpe não me machuca Eu não gosto dessa transformação da seia Eu não gosto dessa transformação da seia Pelo visto eu sou obrigado a quebrar isso Ai, ai, ai Morri Vou gastar esse continue aqui Vou dar uma olhada na internet Pra ver se eu acho algum jeito É um jeito, né? Senão vou ter que usar algum código de novo E eu não quero usar código Não Adrian Isso significa que quando ela está pequena Esse raio não retinge ela Eu não tenho tanta coisa Mas ele quer dizer Eu acho que essa marca Tá bom E caraca, o que eu to fazendo de errado? É, vou ter que dar uma olhada pra ver como é que mata isso aqui, porque na minha esperteza eu não to conseguindo, já que esse campo de força dela aqui protege ela, né, vem. Eita nóis, o que eu tenho que fazer, senhor? Vou ficar aqui. Eita nóis, o que eu tenho que fazer, senhor? É, eu vou dar uma olhada aqui e já volto. Bem, pelo que eu vi, é quase igual que eu tava fazendo mesmo. Só que ele usou uma coisa que eu não consigo usar. Eu não consigo dar um dash. Ah, um dash assim. Aí, acertei pelo menos um. Opa. Ah não. Não creio. É, deixa eu no próximo vídeo então. Não é que eu achei o jeito. Ele achou de novo. Toma na... Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Só porque agora eu...